Fala galerinha do canal, hoje estamos com o Punto Sport, galera É uma versão, vamos dizer assim, esportivada do Punto, assim como tem Palio Sporting, tem outros modelos Sporting da Fiat Realmente é uma roupagem que a Fiat adiciona, mas que dá o que falar Você que não gosta de passar desapercebido, talvez o Punto Sporting seja uma opção para você Vamos conversar sobre ele, você que gosta de uma pimenta no visual, vamos conferir Tchau E estamos de volta galera, aqui com o Punto Sporting Nessa cor amarelo, berrante, né? A Fiat sempre, né? Vocês podem falar tudo da Fiat Eu confesso que nunca tive um Fiat, né? Meu pai teve vários carros da marca, mas eu por acaso não tive nenhum Mas eu vou falar para vocês Eu admiro a marca, né? No que se compromete é a ousadia, né? A Fiat sempre ousa mesmo, né? As versões Sporting, tanto do Palio, né? Quanto do Punto, quanto do Ider, Bravo Se eu não me engano, até a Estrada teve versão Sporting, tá? Além das versões T-Jet, que eu acho, sim, um show à parte Então a Fiat, né? Ela ousa, né? Desde as Palio Adventure Locker, né? Linhas Adventure A Fiat, ela colhe os frutos da sua ousadia A gente tem que ousar para poder vencer E a Fiat não é à toa que está sempre liderando o mercado Com raras exceções Porque ela risca, ela faz versões esportivas E versões esportivadas, né? O Punto T-Jet, por exemplo, é realmente um esportivo raiz Porque tem um motor turbo, tá? Esse aqui é o Punto Sporting Vamos dizer assim que é uma roupagem esportiva, né? Vamos dizer um pseudo esportivo Mas que sai bonito, né? Você sai bonito no restaurante, né? Quem que vai perceber se é T-Jet, se não é Se não for aquele cara observador A Fiat trouxe em cores Essas cores vermelho, amarelo, branco, né? Esportivas Tá aqui você identifica o Sporting Aqui saiu o G, né? Por acaso Mas é o Sporting, né? Essas resignações Tem aqui o ponto com esse pontinho vermelhado Esse modelo aqui está com o teto em Black Piano O dono adicionou, né? Aliás, a Autoestilo comprou e adicionou, tá? Assim como o logo em amarelo Também foi adicionado O Punto na versão Sporting Na Europa, ele realmente é um esportivo, tá? Com motor turbinado No Brasil, né? A derivação Sporting Vamos dizer assim Que a Fiat Traz o Sporting apenas no visual, né? Ele utiliza os mesmos motores 1.8 da Fiat E da GM Esse aqui O motor é torque Fiat, né? 1.8 16 válvulas Se eu não me engano De 2013 pra cá A Fiat utilizou os modelos 1.8 16 válvulas e torque De origem Fiat, né? Fiat Jeep E até esse ano Foi utilizado os motores GM Família 1 1.8 8 válvulas Esse aqui é o 1.8 16 válvulas Com 130 cavalos Um motor bom Motor, sim Ele não tem características De ter tanta força em baixa, né? Ele é um carro mais de alta Vou colocar os números pra vocês Os Punto com motor GM Tem características mais de média pra baixa Mas ambos são bons motores Em se tratando assim De durabilidade, tá? A questão do consumo Nenhum deles tem um consumo maravilhoso Por se tratar de um modelo 1.8 Não exija dele Médias sensacionais Essa versão Sporting Vamos dizer assim Em termos de acabamento, né? É... É uma versão intermediária, tá? Está entre os pontos mais fracos Vamos dizer assim Os pontos de entrada Que seria aí o ZLX, tá? E vamos dizer assim Que ele seria como se fosse Está entre o LX e o HLX Que seria o topo de linha Por dentro a gente vai perceber Daqui a pouco Que não tem tanta diferença assim, tá? A diferença maior A gente vê aqui São os pneus Vamos ver aqui Rodas 205, 55 Tá? Com desenho exclusivo Mais esportivo Com essas... Com essas raias O modelo do Punto Sport Não sei porque a Fiat não adicionou Que... O que fez no Palio Sport, né? Temos matéria do Palio Sport aí O Palio Sport tem aquele adesivo Que eu acho que ficou de muito bom gosto O Punto Sport já é um visual Mais clássico No Punto Sport a Fiat A Fiat já deixou ele com um visual Assim, mais limpo Mais clássico Existem modelos de Punto Sport Como eu disse para vocês, né? É... Opcionais com teto Skydon Que é maravilhoso Você vê alguns carros O teto vem quase que para lá Da metade do teto dele, tá? Fica um visual assim Bem agradável Bem... Bem esportivo E outros opcionais Como Bluetooth, né? Bancos em couro Airbag completo nas laterais, tá? Isso aí varia de carro para carro Mas a versão do Punto Sport Realmente a Fiat Deixou ele Bem mais enxuto, né? Bem mais discreto Também pelo fato de da Fiat Já ter nessa época O Punto Tigete, né? Então um esportivo Não pode concorrer com o outro, tá? Esse carro O mais interessante do Punto É que ele é da plataforma do Opel Corsa Aquele Corsão, tá? Ou seja É um carro europeu Não é um carro feito No mercado sul-americano É Ele tem uma carroceria bem rígida, tá? Ele é um carro com uma construção bem sólida É um carro bem construído Um carro bom de curva Com excelente dirigibilidade, né? Ou seja É um projeto europeu, tá? Não é um carro feito para rodar no Brasil Igual acontece em muitos casos aqui O Palio, por exemplo, né? Foi feito para rodar em mercados emergentes Brasil, Índia O Punto não O Punto é um carro reconhecidamente europeu Com muita qualidade Dirigibilidade Uma carroceria muito rígida Um produto de qualidade Infelizmente a Fiat, sim Não deu a atenção devida Que o Punto deveria ter, né? O Punto, vamos dizer que sim Que ele é o Palio da Europa, né? O modelo de entrada Era o modelo de entrada da Fiat na Europa, né? Ou seja Qualidade de construção Nota 10 Carro excelente Carro com nível de construção maravilhoso Galera, mas vamos ver o interior dele? Vamos dar uma voltinha? Galera, estamos aqui no Punto Sporting Aqui dentro talvez você se decepcione, né? Ah, e esse logo amarelo? Autoestilo colocou, galera Mas por dentro a Fiat Praticamente não alterou nada, né? A não ser na configuração dos bancos Que tem um tecido bem diferente Com essa parte aqui Tipo um carpete, né? Mais grosso, tá? As costuras bem definidas O banco é muito bom Adicionou aqui descansa-braço Para o motorista Com o porta-copos aqui E o que é já tradição dos esportivos da Fiat Cintos avermelhados, né? Para relembrarmos aí A geração 1.5, 1.6 Não, é um carro bem acabado Olha só Com detalhes do porta-óculos Ar-condicionado Manual, analógico, padrão O câmbio já é bem melhor Do que o da família Palio Não tem aquela bambeza da família Palio, né? O câmbio do Punto já é um câmbio bem mais justo Bem gostoso, bem leve, tá? Bem diferente da linha Palio, tá? Ou seja O projeto Punto realmente está acima É uma pena a Fiat ter abandonado esse projeto As pedaleiras lá que eu mostrei para vocês em alumínio Aqui o painel padrão Analógico Com computador de bordo padrão Volante multifuncional, né? Apenas com volume Aqui, ó Vamos ver O carro tem ainda Ajuste de altura e de profundidade Né? Vamos ver mais aqui Aqui os controles de farol de neblina Vamos ver os vidros elétricos aqui, ó Retrovisores elétricos Vidros elétricos Vamos ver One touch apenas para o motorista Então aí, galera E o projeto Punto, né? Não é um carro muito espaçoso Mas é um projeto bem melhor, por exemplo Do que a família Palio, né? Tem um pouquinho mais de espaço Não é aquele espaço generoso Mas um pouco mais de espaço Vamos dar uma voltinha agora no Punto Para encerrar? Vamos lá Então, galera Dando uma voltinha aqui no Punto Sporting Esse motor 1.8 16 valves É muito bom Um motor mais de alta Um motor que entrega mais em alta Tais números aí São bons números Mas como eu falei para vocês Não é um carro esportivo, né? Exatamente pela questão da Fiat ter o Punto T-Jet A Fiat não investiu tanto Na questão de melhorias De suspensão Endurecimento de carro Realmente o Punto Sporting É uma roupagem esportiva É um esportivado No sentido da palavra Aí você fala assim Como diria aquele ditado da mulher de César Não basta ser honesta Tem que parecer honesta E ele realmente parece um esportivo Visual bonito Mas a Fiat, é claro Poderia ter acrescentado, por exemplo Um teto black piano Que foi a autoestilo que fez Mas ela preferiu manter ele um pouco mais discreto Com aquele visual esportivo assim Mais clean Mas de fato Vamos dizer assim Que é uma versão Como se fosse uma versão intermediária Do Punto Mas o Punto tem essa característica legal De ser um carro bem construído Você não é um carro com aqueles plásticos Que ficam batendo Como outros modelos da Fiat Da Volkswagen Você nota que é um carro bem construído Ele tem uma relação de câmbio bem melhor Uma terceira Que deslancha mais Você percebe que é um carro Mais gostoso de dirigir É um carro É um projeto mais racional É um projeto europeu Tá galera Dois modelos de Punto Até 2013 1.8 8 válvulas Motor de origem GM Tá E os modelos de 2013 Para cá Você Já tem o motor É torque 1.8 Os números estão aí Espero que vocês tenham gostado Dessa matéria Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos Obrigado Da autoestilo Mais uma vez Até a próxima Tchau 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 Tchau